No vídeo de hoje eu trago pra você o Gramophone, um plugin que vai adicionar características lo-fi às suas faixas. Se você curte esse tipo de som, essa sonoridade mais vintage, com ruídos, com efeitos, com uma sonoridade característica, né? O Gramophone pode te ajudar. Quer saber como é que você vai fazer pra garantir esse plugin, pra baixar, instalar e utilizar? Vem comigo que eu vou te mostrar. Tá com dificuldade pra produzir sua música? Não sabe por onde começar? Então faça parte agora mesmo do curso Grave Você Mesmo a Sua Música. São oito módulos onde você vai aprender desde o início um passo a passo pra produzir a sua música do zero, com gravação, edição, mixagem, masterização e a distribuição da sua música nas plataformas de streaming. Clicando no link que tá na descrição, você garante o curso com um valor promocional de R$ 99,90. Entre agora mesmo para o Grave Você Mesmo a Sua Música e melhore o resultado das suas produções. Tô aqui no site da KVR, que é um site de plugins, né? KVR Áudio. E o Gramophone tá de graça, olha. Como o nome pode sugerir, Gramophone é um efeito de estilo lo-fi. O efeito é inspirado no som da banda Boards of Canada, que utiliza vibrato, compressão e filtragem pra obter um som lo-fi em suas faixas. O VST combina distorção leve, coros, vibrato e filtragem de passagem de banda. O objetivo não é suar como um gramofone antigo, mas suar bacana. Um pouco desafinado e um pouco mais sujo. Então vamos fazer o download aqui desse plugin, né? Que parece ser bem interessante, olha. Gratuito aqui. E aqui a gente clica em Downloads, né? Eu deixei ele em português, né? Mas transferência significa download, tá? Então tá aqui, ó. Baixa o gramofone pra Windows. Ele é somente pra Windows mesmo, tá? Não tem pra Mac, ó. Tem apenas 1.6 MB, rapidinho. Já fez o download. E vamos fazer a instalação dele, ó. É um arquivo VST3. Pra instalar ele é só vir em meu computador. Descolocar o C. Arquivos de programa. VST plugins. E enviar o arquivo pra cá. Pronto. Já tá instalado. Bem simples. Bem fácil. E agora a gente vai abrir o Reaper pra poder testar esse plugin. Se o Reaper não reconheceu o plugin, tá passando um vídeo no card aqui na tela, onde eu ensino como fazer qualquer plugin ser reconhecido pelo Reaper, tá? De forma bem simples e fácil. Eu vou abrir aqui um projeto. Enquanto o projeto abre, eu queria deixar alguns recados pra vocês. Esse curso Grave Você Mesmo a Sua Música, que eu tô anunciando no início do vídeo, vai passar por uma atualização pra versão 2.0. E esse valor de R$ 99,90 vai mudar, tá? Então aproveite essa oportunidade e garanta o curso com esse valor promocional, porque aí quando sair a atualização, você não vai precisar pagar mais nada por isso. Tá bom? E se você gosta aqui do conteúdo do canal, torne-se membro do canal. Por apenas R$ 6,99 você se torna membro, garante benefícios exclusivos, como o grupo no WhatsApp, participa de sorteio de plugins, tem prioridade nas respostas, nas perguntas, nas lives, entre outros benefícios. Dá essa moral aí que eu tenho certeza que você vai curtir pra caramba. Agora vamos testar aqui, ó, o gramofone. Primeiro eu vou colocar na bateria, que eu acho que é interessante, né, a gente testar num elemento como a batera, né? Vou botar aqui no grupo de batera, e aí fica mais fácil pra gente trabalhar. Olha só. Vou tirar esse plugin que tá aqui, deixa eu colocar o gramofone. Lembrando que a bateria não tá com nenhum tratamento, tá? Vou colocar direto na batera aqui, só pra gente testar. Olha só que bonitinho. Ele tem aqui uma compressão, uma tonalidade, um controle de vibe, que é um vibrato, provavelmente, e o dry and wet. Quanto mais ele estiver no máximo aqui, né, mais você tem do som com efeito. Quanto menos ele estiver, mais você vai ter do som natural antes do efeito. Vamos testando aqui, vamos aumentando e diminuindo aqui os knobs pra gente testar o som. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. Muito bacana, né? Ele tem vários controles que modificam o som e deixam o som bem interessante. Aqui na compressão, obviamente, ele vai comprimir o som. Deixa eu até aumentar um pouco o volume aqui, que eu estou sentindo a bateria um pouco baixinha, para vocês escutarem melhor. Com pressão, ele vai comprimir o som. Aqui em tone, ele controla o filtro, né? Um filtro para você escolher se você quer um som mais fechado, um som mais aberto. Em vibe, ele adiciona um efeito no som. E o dry aqui, você controla o quanto do efeito você quer e o quanto você quer do som original. Bem legal, né? Deixa um som diferente mesmo, com uma vibe mais lo-fi. Você já conhecia esse tipo de plugin? Gostou ou não gostou? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Sua opinião é bem importante para que eu continue trazendo conteúdo relevante aqui no canal. O link para você fazer o download do plugin está na descrição. Beleza? Eu sou o Romulo Carvalho e vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu! Ah, não deixa de se inscrever no canal, tá? Deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho, para você não perder nenhum conteúdo como esse. Beleza? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fui! E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho.